Leitura diária da terça-feira correspondente à lição de número 12 Sendo a Igreja do Deus Vivo, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14, diz assim Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Observe que aqui Jesus falou sobre dois símbolos, duas coisas essenciais à vida. Sal e luz. Assim como a vida precisa de água, de alimento, também necessita de luz e de sal na dosagem certa. Ele usou esses dois símbolos para exemplificar o servo de Deus, que tanto sal quanto luz faz a diferença. O sal faz a diferença no sabor e a luz faz a diferença no ambiente. Então nós, como servo do Senhor, somos apresentados por Cristo por esses dois símbolos, sal e luz, fazendo a diferença. E você pode, muito bem, juntamente conosco, estar presente para continuar mantendo o sabor desse sal. E mantendo a qualidade dessa luz, estudando a Santa Palavra de Deus. E você é nosso convidado para estar aqui na próxima lição, número 12, tá? Que é estudando, sendo a igreja do Deus vivo. Vem conosco! Vem conosco!